Em mais de 70 anos de história, construímos muito mais do que negócios. Construímos amizades. Para nós, cada cliente é um amigo, que nos incentiva a ir cada vez mais longe. A seguir inovando na busca pela satisfação dos clientes e para sermos protagonistas em soluções de mobilidade. Nosso agradecimento a todos os clientes e amigos que junto conosco fazem acontecer. 15 de setembro, Dia do Cliente